Olá, rubro-negros pelo mundo, meu nome é Cícero Andrade, eu sou o flamenguista em Portugal. E no vídeo de hoje, turcos dão ultimato a JJ. Por que Tite não virá a se tornar treinador do Flamengo? Portistas fazem campanha contra Flamengo. E joia da base, a caminho de gigante da Premier League. Olha a vinheta. Flamengo! Se você chegou agora nesse vídeo, curta, compartilhe e divida com seus amigos. Não deixe, por favor, de se inscrever no canal. Se inscreva no canal Flamenguista em Portugal. O canal Flamenguista em Portugal é um canal português. Flamenguista em Portugal já é o maior canal independente de clubes de Portugal. Não é do Sporting, não é do Porto, não é do Benfica. É o canal Flamenguista em Portugal. Então faça o Mengão cada vez maior no YouTube português. E se inscreva no canal e acione o sininho para receber notificações sobre os vídeos diários que fazemos sobre o Mengão, suas repercussões em Portugal e na Europa de uma forma geral. Notícia vindo da Europa relacionada ao Flamengo. Você sempre, sempre vai saber primeiro aqui no canal Flamenguista em Portugal. Se inscreva e acione o sininho. Vamos lá, galera. Muita coisa para a gente falar nesse dia de hoje. Enfim, estamos aí às vésperas da decisão do Campeonato Carioca. Amanhã tem Flamengo no Maracanã. O Flamengo pode perder até de 1x0, que se sagrará campeão carioca. Já temos que fazer aí o nosso pensamento positivo para que o time atue de uma forma que consiga aí, quem sabe, um bom resultado contra o Fluminense. E, finalmente, depois de jogar quatro taças no lixo, o Flamengo e a sua diretoria consigam aí um título para que a gente possa mudar a sorte desse ano de 2023. Mas isso, meus amigos, apesar da disputa dos estaduais, existem as especulações do mercado da bola. É isso mesmo, meus amigos. E mais uma joia rubro-negra chama a atenção de clubes da Premier League. Esse ano a gente já perdeu o João Gomes para um time secundário. o Wolverhampton, já disse para vocês, provavelmente, na janela de verão europeu, agora no meio do ano, ele pode aparecer em United, ele pode aparecer no Liverpool. Mas, mas, um gigante inglês já está de olho numa das joias mais promissoras do Mengão. Então, é isso mesmo, meus amigos, Matheus Gonçalves interessa ao Arsenal. Notícia vindo diretamente da Inglaterra, hein, meus amigos? Arsenal está considerando seriamente fazer uma oferta pelo atacante do Flamengo, Matheus Gonçalves. Os Gunners estão de olho no jovem de 17 anos que chegou ao time principal do Flamengo no final do ano passado. Gonçalves está, no entanto, atraindo interesse pelo menos de três outros clubes europeus, incluindo rivais da Premier League, Manchester City, Ajax e Benfica. Acredita-se que o Flamengo não tenha recebido uma oferta formal pelo jovem nessa fase. Mas uma batalha pode acontecer pela contratação do jogador no verão. Gonçalves completa 18 anos em agosto, idade que se torna elegível a transferência para o exterior. Mas nada impede que o Arsenal feche um acordo com o Flamengo antes disso. O Clube Londrino tem fontes ligadas ao Brasil graças ao diretor esportivo Edu, que já esteve em vários negócios com o Flamengo anteriormente, tendo contratado o Pablo Mari do time brasileiro há três anos. Está aí, meus amigos. É sério. Eu acho. Vou dar a minha opinião. Botando o Matheus França, botando o Renier, botando o Lucas Paquetá, botando até Vinícius Júnior, nenhum jogador desses todos estreou tão jovem no Flamengo e com tanta personalidade, meus amigos. Acho que esse garoto é uma joia realmente, uma joia de primeira grandeza e, obviamente, os olheiros internacionais não são bobos e pode vir uma proposta tentadora para o Matheus Gonçalves. Queria saber de você, meu amigo. Você gostaria de ver o Matheus Gonçalves vestindo a camisa do virtual campeão inglês desse ano? Escreva aqui nos comentários. A sua participação é muito importante. Eu diria a você. Eu faria o que o Flamengo fez com o Matheus França. Eu não aceitaria qualquer proposta pelo jogador. Eu faria jogo duro e tentaria ali fazer um preço realmente condizente com a importância que o Matheus Gonçalves poderia ser. Impedir de ir, meus amigos. Impedir de ir. A gente tem que ser muito sincero. Não dá para impedir. Ele vai ter que ir porque jogadores nessa idade são o grande interesse dos gigantes europeus. Jogadores mais velhos, a gente sabe que em função até da formação dos jogadores no Brasil, que é uma formação, segundo a visão europeia, deficitária. Eu costumo dizer a vocês, o Brasil forma laterais direitos, zagueiros centrais, volantes, meias, centroavantes, pontas direitas. O futebol europeu forma jogadores. Jogadores versáteis para jogar em todos os lados do campo. Então, isso teoricamente tem feito que os jogadores talentosos com mais idade não sejam contratados e os mais jovens ficam de olho porque eles acreditam que consigam de alguma forma completar a formação fazendo com que eles sejam úteis no futebol europeu. Então, por isso que eles vão em cima com tudo dessas joias da base. E o Matheus Gonçalves, não sei não, hein? Até pelo que ele já apresentou no time principal, acho, acho que o Flamengo terá uma grande oferta pela compra do jogador, talvez, já nessa janela. Aliás, Matheus Franças e Matheus Gonçalves, é bom a gente aproveitar bastante deles aqui porque é possível que a gente não tenha mais eles, né? Mas agora, vindo de Portugal, uma notícia interessante, hein, meus amigos? Os portistas fazem campanha contra o Flamengo. É isso mesmo, meus amigos. Ontem, para quem não está ligado, o Futebol Clube do Porto conseguiu ganhar de 2x1 do Benfica. Diminuiu a diferença entre os dois para sete pontos, né? E Matheus Uribe foi o autor de um dos gols, meus amigos. Matheus Uribe, que ainda não renovou com o Futebol Clube do Porto, foi autor de um dos gols da vitória do Porto contra o Benfica no Estádio da Luz. E aí, o que aconteceu? Ele fez uma postagem depois do jogo, né? Ele fez um dos gols e fez uma postagem simples com a camisa do Porto escrevendo ali, ó. Que clássico feliz, que noite feliz, né? Escrevendo sobre a participação dele e a vitória do Futebol Clube do Porto. E aí, meus amigos, vários companheiros de time do Otávio foram ali nos comentários e começaram a escrever Pica craque, não vá embora, o seu lugar é no Futebol Clube do Porto. Por exemplo, o Médio Otávio escreveu ali, fica craque, né? E aí, meus amigos, os torcedores do Porto, os jogadores do Porto, fazendo pressão ali no posto do Uribe, pedindo para que ele não saia do Futebol Clube do Porto. Ou seja, um jogador esteve negociando com o Flamengo, aí eu já dizia desde o início para vocês aqui, eu acho muito difícil a saída do Uribe do Futebol Clube do Porto, né? E aí, ele teve a oportunidade, depois desse clássico, de receber todo o carinho da torcida portista, né? Flamengo ainda tem chance? Acho, acho muitíssimo difícil, meus amigos. Mas escreva aqui nos comentários, eu gosto de saber a opinião de vocês. Você gostaria de ter Matheus Uribe como volante do Mengão? Escreva aqui nos comentários. Acho ele um jogadoraço, um jogadoraço. Acho que seria uma contratação sensacional para o Flamengo. Mas o presidente Pinto da Costa, com certeza absoluta, não vai absolutamente deixar ele sair do time do Futebol Clube do Porto, ele vai ficar. Então, acho que é mais uma contratação que foi alerdeada pela imprensa rubro-negra, que não vai acontecer. Eu disse isso para vocês desde lá do primeiro dia, meus amigos. Mas o Flamengo também não é segredo para ninguém. O Flamengo, nos bastidores, já procura um novo treinador. A gente sabe que a situação do Vitor Pereira, independente do resultado de amanhã, é uma situação que não se vê muito futuro, ele não deu certo no Flamengo. E ontem se falou com força nos bastidores rubro-negros que parte da diretoria gostaria de contar com Tite. É isso mesmo, pessoal. Tite é o treinador que parte da diretoria, parte dos conselheiros do Flamengo gostariam de ver vestindo o manto sagrado rubro-negro. Então, poderia haver um interesse do Flamengo na contratação do Tite. Eu queria saber aqui também, que você escrevesse aqui no vídeo agora, você gostaria do Tite comandando o Flamengo? Escreva aí nos comentários, a sua participação é muito importante. Por que eu acho, aí já não é informação, por que eu acho que essa contratação não vai se concretizar, meus caros? Primeiro é o seguinte, o Tite já declarou abertamente que esse ano não gostaria de dirigir nenhum time no Brasil. E isso acabou se deixando mais claro ainda, quando agora o Chelsea sem técnico, quando o Tite tomou uma atitude que não é tão comum. Ele enviou de maneira formal uma carta de intenção aos blues londrinos, avançando ali, demonstrando o seu interesse em dirigir o time inglês. O Tite quer, nesse momento da sua carreira, uma experiência internacional. Ele quer se juntar aos grandes, ele quer se juntar aos maiores, ele quer ir para um time da Premier League, da La Liga, ele quer estar comandando aí os quase duas Copas do Mundo, não, duas Copas do Mundo que ele tem no currículo, ele acredita que ele se credenciou para estar dirigindo clubes fora do Brasil. Então, eu acho que mesmo que haja um interesse do Flamengo, acho que o Tite não aceitará, porque ele vai esperar a janela do meio do ano, obviamente, ele vai esperar o fechamento da temporada para tentar se colocar em um clube da Premier League ou das grandes ligas mundiais. Então, o torcedor do Flamengo, foram feitas pesquisas aí, quase 90, o índice de rejeição do Tite é monstruoso, é monstruoso. Então, eu acho que mesmo que haja um contato, a ideia dele não é ficar no futebol brasileiro. Ainda mais agora, antes da abertura da janela, do encerramento dos campeonatos europeus, a gente sabe, as férias são em junho, todos os campeonatos, os jogadores europeus têm férias em junho e os planejamentos começam em junho. Então, antes de junho, ele não vai aceitar proposta nenhuma. E eu vou dar a minha opinião para a nossa sorte, para a nossa sorte, porque eu também não estou de acordo que o Tite seja o técnico certo para o Brasil. O Tite, quando convocou o Bruno Henrique, botou ele para jogar pela direita, o Gabigol tem uma implicância notória com o Gabigol. Tudo bem, o Everton Ribeiro convocou para a Copa do Mundo, o Pedro convocou para a Copa do Mundo. Ele é mais um treinador que atua, fez a seleção brasileira jogar no jogo posicional. Existe uma série de coisas que faz com que a gente ache que o Tite não é o nome ideal para a seleção mundial, que é o Flamengo. Eu queria saber de você. Você gostaria do Tite vestindo o manto sagrado? Escreva aqui nos comentários a sua participação. Sempre, sempre é muito importante. Se você não quer o Tite, se você não quer o Tite, eu tenho certeza absoluta que tem outro nome que você vai querer. E é o nome Consenso, entre os rubro-negros de verdade. Os falsos rubro-negros, os falsos rubro-negros, até já declararam apoio à vinda do Tite. Ô, bandeira de melo, que saudade de você. Os falsos rubro-negros já declararam seu apoio ao Tite. Óbvio, tudo que é mal para o Flamengo. O lobo vestido em pele de cordeiro reforça e endossa os passos nefastos da diretoria do Flamengo. Mas quem você quer mesmo, o verdadeiro rubro-negro, quem você quer mesmo, está cada vez mais na berlinda, meus amigos. É isso aí. O que aconteceu? Deram um ultimato para Jorge Jesus. O jornal A Bola traz aqui, Jorge Jesus é convidado a renovar o contrato com prazo para responder. O Alicoc não aguenta mais essa novela. O Alicoc, você que acompanha aqui o meu canal, você sabe que o Alicoc é o presidente do Fenerbah. Jorge Jesus recebeu uma proposta do presidente do Fenerbah, Alicoc, no sentido de renovar o contrato por mais uma temporada. O atual expira em maio. Mas a Bola sabe que o líder máximo do clube de Istambul quer a continuidade do técnico, inclusive com poderes reforçados. Mesmo que esse não vença qualquer competição na época. Está a nove pontos do líder Galatasaray, com um jogo a menos e com presença nas meias finais, nas semifinais da Taça da Turquia. Jorge Jesus terá que dar uma resposta até o final do mês, o mês de abril. Ou seja, o Alicoc é de seguinte, Jesus, olha só, vamos parar com isso. Terminando, no final de abril, eu tenho que saber quem será o próximo técnico. Então, assim, ele tem agora, nós estamos aqui no dia, próximos ao dia 10, nós temos, ele tem aí 20 dias para dizer se vai ficar ou não. Se ele não disser nada, o Alicoc já vai atrás de outro treinador. Esse cenário transparece que vive normalmente uma atmosfera de paz no Fenerbah. O naufrágio frente ao rival Besiktas, 2x4, para a última jornada da Liga, domingo passado, causou um momento de tensão entre Jorge Jesus e Alicoc nos balneários no final do jogo. Balneários em português, em Portugal é nos vestiários. Houve depois de uma reunião entre os dois que durou três horas, em que situação ficou classificada para o presidente, mais tarde, dar o apoio ao staff técnico e aos jogadores no treino da terça-feira. Isso tudo aqui, você que me acompanha, tudo que estou narrando aqui do Jornal a Bola, você que acompanha o canal Flamenguista em Portugal, você ficou sabendo praticamente on time aqui. Tudo aconteceu, você está resumindo o que aconteceu na última semana, isso é importante a sua inscrição e o acionamento do sininho. A vitória é sobre o Kaiser Spor, por 4x1 anteontem, que garantiu lugar nas meias finais da taça. O Silvas Spor é o próximo adversário, com o segundo jogo a ser em Istambul. Reforçou a união entre o treinador e adeptos que sempre acarinharam ao longo da temporada. Sempre acarinharam ao longo da temporada. Aí, Jornal a Bola. Aí já está dando uma patriotada. Não é verdade, ele foi vaiado, ele tem sido questionado pela torcida, tanto no estádio quanto nas redes sociais. Então, meus amigos, a situação do Jorge Jesus é essa. O que acontece? O presidente quer mantê-lo de qualquer maneira. A revelia de muitos conselheiros, a revelia da própria torcida, a revelia da própria imprensa turca, ele quer manter. Porém, ele fala, olha, Jesus, ou você me diz até o final de abril, ou a minha proposta não vai estar mais na mesa. Ou você acerta comigo até o final de abril, porque eu tenho que ver o futuro, a próxima temporada do Fenerbah. E aí, meus amigos, Jorge Jesus fica livre no mercado. Eu queria saber de você, meu amigo. Você que está aí. Você gostaria de ver o míster vestindo de novo o manto sagrado rubro-negro? Escreva aqui nos comentários a sua participação. É muito, mas é muito importante aqui. Eu, vocês já sabem a minha opinião, né? Sou viúva de Jorge Jesus mesmo. Acho que seria o nome ideal, né? Ah, só vai da frente com Jorge Jesus? Não. Eu acho que existem outros treinadores que talvez sejam menos capacitados, mas ao mesmo tempo menos orgulhosos, que saibam, de certa forma, pegar um modelo de jogo conveniente aí, ou que aproveite o máximo das características dos jogadores do Flamengo e que consigam sucesso, como, por exemplo, foi o Dorival ano passado. Não tenho dúvida, né? Que poderá fazer sucesso também. Mas o Jorge Jesus, todo mundo sabe que seria o técnico ideal para o Flamengo. E eu trago aqui diariamente notícias para vocês de tudo que está acontecendo na Turquia, para que você saiba aqui em primeira mão. Aliás, para você continuar tendo acesso a esse material praticamente exclusivo aqui todos os dias, para você que sonha em ver o Jorge Jesus voltando e os melhores dias no time do Flamengo, se inscreva no canal, né? O botãozinho vermelho aqui, transforma ele em branco, se inscreva, acione o sininho para que você receba notificações sobre os nossos vídeos aqui, para que você esteja sempre muito bem informado. Vejo você no próximo vídeo. Aquele abraço. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti